Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo e pessoal, deixa aquele like e hoje eu estou aqui no elevador do Roblox, galera, é isso mesmo, hoje a gente vai aqui se divertir no elevador, vamos entrar aqui no elevador, ô pessoal, vem aqui comigo, alguém, é, eu acho que eu vou ter que ir sozinho mesmo, o pessoal não quis vir aqui comigo, oxi, mas já tá todo mundo aqui no elevador, que legal, tem uma banana galera, olha que bonitinha, e aí amigão, tudo bem com você? Beleza, vamos ver aqui, olha, tem um patinho, oi patinho, tudo bem? O que aquele pato tá olhando pra mim galera? Ele está olhando pra mim, tchau patinho, que isso pessoal, é isso daqui, é muito divertido mesmo, muito divertido mesmo, e aqui tem uma bananinha, eu gostei da banana, tem um amigão aqui dançando galera, olha esse amigão dançando, ele tá muito feliz né? Pronto pessoal, agora eu estou bem feliz mesmo, olha isso, agora eu estou muito feliz, opa, vamos ver aqui o que vai vir, deixa eu ver, deixa eu só subir aqui, porque eu não sei o que pode vir aqui né? Mas tá bom, vamos ver, ah, eu acho que é pra gente apreciar o lugar, ah, tem um sol galera, olha esse sol, que bonito, haha, que legal pessoal, gostei, gostei desse sol, sério, eu gostei bastante desse sol, oi sol, eu tô aqui ó, tá me vendo? E aí sol, tchau, tchau, o sol foi embora, e agora temos aqui mais um andar, vamos ver, e tem muita gente nesse elevador, e eu acho que o pessoal tá se divertindo bastante, porque olha, todo mundo tá dando risada, sério, todo mundo aqui tá bem feliz, dando risada galera, então eu acho que esse elevador tá bem divertido né? Bem divertido mesmo, vai abrir e, uou, galera, corre pessoal, se esconde, eu tô escondido aqui hein, eu tô escondido, e aí amigão, boa, consegui sair, uou, uou, calma, tô aqui, tô aqui, vamos aqui pro lado, beleza, vamos ficar aqui esperando aqui ó, boa, tchau amigão, haha, vamos esperar agora o próximo lugar, chegou um pessoal novo aqui agora, olha, gostei da roupa dessa menininha, bem bonitinha mesmo, E aí amigão, vamos esperar agora pra ver o próximo lugar, e eu gostei muito desse amigão aqui galera, sério, eu gostei muito desse amigão, ele tá muito feliz ali, hum, agora eu estou num lugar bem diferente, vamos seguir aqui o pessoal, calma aí, vamos, aqui vai ser bem legal pra mim, ou não, ou não, deixa eu vir aqui ó, calma, vamos lá, vamos lá, aqui tem muita gente, às vezes a gente não consegue ver, mas agora vai, agora vai, uou, Corre, 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 calma, calma mocinha, beleza, ah, temos que chegar lá no outro lado, opa, opa, vamos, vamos, ih, não consegui, não consegui, vou ter que pegar o elevador de novo pessoal, eu acho que é, vou ter que pegar o elevador de novo, espera aí, não, fechou, haha, vamos ter que esperar o elevador, abriu, abriu, vamos lá moças, vamos lá mocinhas, vem, vem, tá todo mundo vindo agora, todo mundo, isso aí, vamos lá, beleza, vamos ver agora, qual que vai ser aí, o nosso lugar que a gente vai chegar agora, tem muita gente aqui, e eles estão com alguns presentes, galera, olha isso, eles estão com alguns presentes, isso aqui está com um presente bem legal, temos também, hum, essa mocinha aqui ó, que sumiu, ela estava também com um presente bem legal, e agora a gente vai, opa, tem um pato ali, bem legal, só que o pato foi embora, deixa eu ficar aqui em cima, porque eu não sei o que pode acontecer aqui, né, E aí pato, chega aí pato, entra aqui com a gente, amigão, tem um patinho ali, se ele quiser entrar aqui, não tem problema, né, se ele quiser ficar aqui com a gente, né pessoal, é, não tem problema, pode ficar aí amigão, fica aí de boa, bem paradinho aí, tá bom, fica aí, não faz nada demais, e você pode ficar no seu cantinho aí, beleza, então tá bom, então tá bom, falei com ele ali, né pessoal, para ele ficar bem direitinho aqui, tem uma galera aqui, eles conseguiram subir aqui em cima, Ah, eu também consigo, calma aí, beleza, beleza, calma aí pessoal, calma aí, vamos ver agora, beleza, beleza, e aí bananinha, 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 é, agora acho que falta mais alguns amigos aqui nesses cantos aqui, né, para completar aqui ó, já tem dois ali, agora coloca mais dois aqui, e o elevador vai ficar completo pessoal, beleza, vamos ver aqui, hum, será que a gente vai conseguir ir para lá? Não sei, hein, não sei, Ok, vamos ver, uou, calma, deixa eu ficar escondido aqui, né, porque eu não sei o que pode acontecer, galera, eu não sei o que pode acontecer, então, eu vou ficar escondido, vou ficar escondido, só observando os amigões passando ali ó, tô observando eles, e aí amigões, tudo bem com vocês? Beleza, beleza, eles estão passando ali só de boa, só de buena, só de boa, eles estão ali de boa, temos aqui o nosso patinho aqui, ele tá falando alguma coisa que eu não sei o que que é, a nossa amiguinha também, o nosso amigão aqui ó, também tá falando algumas coisas, e beleza, beleza, eu gostei muito desse chapéu dessa menininha, hein, gostei bastante, né menininha? Beleza, beleza, vamos lá, vamos lá, ah, o nosso amigão bananinha foi embora pessoal, o banana foi embora galera, o banana foi embora, tchau banana, foi muito divertido ter você aqui no nosso elevador, né, eu gostei muito de ter o bananinha aqui no elevador pessoal, vamos esperar aqui ó, pra gente ver qual que vai ser a próxima diversão, Bom, já que o nosso amigo foi embora, será que vai vir outra pessoa aqui no lugar dele? Uou, onde a gente tá? Calma, deixa eu ver, uou, e aí galera, tudo bem? Ha, tem muita gente aqui, ah, olha isso que legal, uou, calma aí, será que vai aparecer ali? Nossa pessoal, olha que legal, não vai entrar aqui não, calma aí, ah, pode entrar aqui amigo, tem um espaço pra você aqui ó, entra aqui, vem, deixa eu só ficar aqui, ele falou, oi pessoal, e aí amigo, tudo bem? Fica aí, ah, agora ele entrou com a gente, aí sim, mais um amigo aqui, pra ficar com a gente aqui dentro do elevador galera, bem legal, bem legal, e aí amigão? Deixa eu falar com ele aqui, aí amigão, tudo bem? Fica aí de boa, tá bom? Muito obrigado aí pela sua visita, né, vamos ver agora, beleza, vamos ver agora o que que vai vir, e, nossa pessoal, que legal, era bom se tivesse com a gente pra lá, né, a gente não consegue andar pra aquele local, nossa, olha isso, oi pessoal, tudo bem? Passa aí, olha os amiguinhos passaram, e aí amigões? Nossa, olha que bonito galera, sério, olha isso que bonito pessoal, estão passando ali, todo mundo observando, todo mundo como sempre, muito feliz, né, nesse elevador aqui, todo mundo fica feliz galera, pode ver, todo mundo tá dando risada ó, todo mundo tá dando risada, até essa mocinha aqui tá dando risada, todo mundo tá feliz pessoal, sério, todo mundo tá muito feliz, vamos ver, E aí amigão? Tem esse amigão aqui também ó, ele tá bem feliz, pode ver ó, todo mundo aqui tá bem feliz, até aqui tá feliz galera, olha aqui o sorrisão, todo mundo tá muito feliz pessoal, sério, vamos ver agora, beleza, deixa eu, ah, a gente consegue sair, uou, nossa que legal, eu quero comer, me dá um, me dá um, que legal pessoal, isso daqui, é bolinho, não sei o que que é isso, mas é muito legal, eu não consigo pegar nenhum, que isso, eu não consigo pegar, eu quero pegar um bolinho, bolinho, eu quero pegar um bolinho, eu quero pegar um bolinho, nossa aqui tá caindo muito bolinho, vai cair muito bolinho aqui, e aí bolinho, cai em mim bolinho, tô com fome, e agora tem um homem bolinho galera, olha o amigão galera, ele virou um bolinho, olha isso galera, o nosso amigão virou um bolinho, muito legal, muito legal, agora a gente tem um bolinho aqui junto com a gente né, vamos ver agora, agora eu tô feliz galera, agora tá todo mundo muito mais feliz, feliz porque temos um bolinho aqui com a gente né, bolinho, oi bolinho, tudo bem bolinho, que legal, vamos ver aqui, nossa olha isso, corre pessoal, corre pessoal, todo mundo subiu aqui pra cima, que legal, que legal, agora a gente tá embaixo d'água, olha que legal, olha os peixinhos, que bonito, e aí que legal galera, todo mundo aqui bem divertido como sempre né, todo mundo feliz, vamos ver aqui, deixa eu ver se vai aparecer mais alguma coisa, oh oh, oh oh pessoal, eu acho que não tem lugar pra esse amigão ali não hein, amigão não, não amigão, não tem lugar pra você aqui não amigão, vai fechar na hora, quer ver ó, que isso, oh oh, tchau tchau amigão, que legal galera, não deu pro nosso amigão entrar ali junto com a gente. Pessoal, esse aí foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado bastante, pessoal, não esquece de comentar aí qual o próximo mapa que vocês querem que eu traga aqui no Roblox, tá certo? Comenta aí, é isso aí, eu espero de verdade que vocês tenham gostado, eu me diverti bastante, foi bem divertido esse elevador né galera, comenta aí o que vocês acharam desse elevador, Eu achei muito divertido e muito legal mesmo galera, de verdade, então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui, fiquem todos bem, até mais e tchau tchau!